Eu vou assistir pra casa da pôr Um banhinho pra você, ó Um banhinho pra você, ó Um banhinho pra você Nossa, amor Nossa, amor É, meu Mas o problema que eu posso ser que eu vou fazer Porque o risco está em conta porque tem um banho Não se corre É sério, até o wi-fi eu tive que voltar da vizinha É Vou passar o negócio aqui Vai, amor Vai, amor